E inclusive na época dos governos do Lula e da Dilma, os bancos, os banqueiros, né, não pagaram tanto dinheiro na história do Brasil até então, né, até então, né, e o que que acontece? Muitas pessoas se sentiram traídas e por isso, e principalmente, obviamente, né, por causa da corrupção, Petrobras, Petrolão, Mensalão, que tá com certeza na mão falar disso aqui hoje, que muitas pessoas falam, peraí, eu botei no Lula, eu botei na Dilma porque eles iam mudar o Brasil e eles fizeram a mesma coisa que outras pessoas fizeram, fizeram a mesma coisa do que a Elba do Collor, que foi isso que levou o Collor, a Elba do Collor, tem que ter idade, né, pra lembrar dessa aí, né, dona Catarina. O Fiat Elba, né, a senhora, as senhoras que são jovens não lembram disso, mas é isso, então, pessoas se sentiram traídas e falam, vou voltar nesse, nesse, nesse cara que é disruptivo, esse cara que fala a verdade, porém, sem esquecer que desde os primórdios de quando ele começou a aparecer na televisão, ele sempre, é, mangloriou o pior do ser humano, sabe, você pode ver, você pode pegar qualquer, qualquer reportagem, desde 1980, alguma coisa, 90 e pouco, desde quando ele faz, ele foi deputado, antes de ser presidente, 28 anos, você pega as declarações dele, em qualquer, qualquer reportagem, ele nunca foi uma pessoa que falou de amor, falou de carinho, falou de, sabe, é sempre um, uma, um discurso, é, sabe, de morte. Então, tem muita gente que, por estar com o rancor do PT, desacreditado do PT e outras pessoas que não conseguem viver a vida do jeito que são de verdade, então, eu preciso de uma arma, eu sou macho, mas como arma nascida, eu sou muito mais macho, sabe, eu, eu sou macho, mas eu quero, eu quero ter o direito de bater na minha esposa, que isso aí é verdade, a gente tem que falar de, de, da, da política, da política e falar de história, a gente tem que pegar isso aí também, porque tem muito, muita gente que vota no Bolsonaro, não é porque ele acredita que o Bolsonaro é inocente, não, é incorruptível, ou é embruxável. Embruxável. É porque ele quer ter o direito de bater na moeda dele dentro de casa, e ninguém tem que meter o bedreiro no que ele faz com a moeda dele dentro de casa. Ele acredita que ele é melhor com a moeda dele, mesmo que ele seja um pingaiada, vagabundo, que não trabalha, e quem sustenta ele é a esposa dele, só que ele não quer admitir isso pra população, pra sociedade. Então, o que que ele fala? Não, em casa quem fala sou eu, minha mãe não manda nada aqui não, porque aqui é o Bolsonaro. E tá cheio de gente desse tipo. Então, na verdade, o que eu acredito, veja bem, eu falei tudo isso só pra falar o que eu acho, e não é o que eu sei, eu acho, que acontece o seguinte, é um, é um, na parte dos homens, é um clamor de socorro, que tem muito homem que quer ser mais homem do que realmente é, e fica pegando, ah, porque o Bolsonaro faz arminha, fala o que quer, não sei o que, ela tem que ter arma mesmo, pra que que um homem de verdade precisa de arma? Vamos, 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 vamos se perguntar, você é homem, você tá na sua casa, você é homem de verdade, pra que que você precisa de arma, irmão? Pra que que você precisa de 30 mil projétil? Pra que que você precisa de 30 arma dentro de casa, pai? Ô pai, conversa comigo, me explica por que que você precisa. Você vai ver que quando um homem pensa que ele precisa de 30 arma dentro de casa, ou 30 mil, 8 mil projétil dentro de casa, será que a masculinidade, a masculinidade dele tá em dia? Eu acho que não. Então, ó, eu vou começar fazendo umas perguntas. Capciosas. Capciosas, com certeza. Me deu medo. Não, aqui, primeiras damas, sim. Não, senhor. Deus sonha o cavaleiro. Vamos lá, ó, vamos falar então, né, das, da corrupção, né, que teve, como fala o Sérgio Moro, corrupção, corrupção. A corrupção. Corrupção. Ele é a conja, né? A conja. Então, durante a governança do PT, que durou 14 anos, ocorreu a Operação Lava Jato. Com 160 prisões, 209 condenados, 52 acordos de delação premiada, 16 empresas envolvidas e mais de 42,8 bilhões de reais desviados. É considerado pelo Departamento de Justiça americano como o maior caso de corrupção internacional da história. Por que achar que o PT voltando ao poder não irá mais cometer esses erros? O que leva, né, vocês pensarem que vai ser diferente dessa vez? Ó, eu vou responder aí, eu primeiro e depois eu já fico completo. Não tem nenhum partido, porque tu vê, o partido Bolsonaro agora, quando os escândalos que tem de corrupção, eles tudo ficam fingindo que não tem. Até o filho dele tentou impedir aí que não fale dos 51, mas foi derrubado. Não pode falar. Não pode falar. Pode, pode. Não, foi liberado. Não, não pode falar, senão vai ser processado. Não, não é porque... Do quê? Não, dos 51 a casa. Ele entrou com... Ele entrou com... Ele entrou... Censurado. Papai do céu. Não, ele entrou... Ele censurou a UOL, hein, vai censurar. Não, mas foi derrubado já. Já foi derrubado. Vai tirar o alcance do canal aí. Não, já foi derrubado. Tô brincando, Catar. É verdade. Tô brincando, princesa. Entendeu? Então, na verdade, o Brasil tá muito longe de conseguir alguma coisa boa, né? Entendeu? Você não escolhe a difícil? Não, assim, de chegar no... Chegar no... Depois você fala isso aí. Chegar no que é bom. Eu continuo o raciocínio. Mas agora, no momento, é a melhor opção que tem. Entendeu? É a melhor opção que tem. Tirar esse homem monstruoso que só tá destruindo mais o Brasil. O que ele fez até agora? Nada? Ele não fez nada até agora. Entendeu? Ele só tá roubando. Só roubando. Essa que é a verdade. Pra que um sigilo de 100 anos? O PT pode ter feito um monte de porcaria, mas nunca pediu sigilo de nada. E deixa investigar, sair no jornal, sair aqui e ali, não entra com... Já esse, o Bolsonaro é tudo, ele pede. Mas ele fala que o governo dele não tem corrupção, né? Mas quem é que não tá vendo? E do Lula foi comprovado. Porque... Não, comprovado do Bolsonaro. O Bolsonaro foi preso, pessoas, né? Do Bolsonaro, são quantas coisas que a reportagem tá mostrando ali. Agora, sem contar depois. Quando ele sair, acabar com esse sigilo, vocês vão ver quanta coisa errada. Quanto roubo, quanta corrupção. E o pneu? Aí agora descobriram que eles queriam que mandassem 5 mil... Gente, a Michelle, a Michelle não, é no pneu Michelin. A Catara vem na voadora, assim, monstruosamente. E eu adorei. E é verdade mesmo, Catara. Não, é porque eu fico pensando assim que até hoje ninguém falou... E é Michelin, né? Não, 89 mil, entendeu? Nossa, e os misticianos, né? Não, imagina o 295, 80, 60, 60, o pneu. Imagina o que eu diria que não cabe no pneu. O que me deixa mais triste, mais triste assim, que os bolsonaristas... Ó, os amigos do... Ele é miliciano. E eu posso garantir que ele é miliciano, os filhos dele são milicianos. Os amigos dele é tudo miliciano, né? As coisas ruins tudo acontecem só. O Bolsonaro é santinho, entendeu? Aí é ser cego demais. Pra mim é ser cego demais. É igual a gente tá falando. A gente não tá dizendo que o PT e ninguém roubou, não. Que a gente é inteligente o suficiente pra poder ir pesquisar, entendeu? E, né? A gente não vai passar pano quente. Errou, errou. Entendeu? Agora, os bolsonaristas, não. Eles estão vindo ali todo dia. Tem reportagem. Eles só vêem a TV Bozo. Que passa o Sheik News. É, verdade. Porque as outras emissoras, os outros jornais, eles não procuram ver, entendeu? Isso aí é muito, é ser assim, alienado, entendeu? Pra mim é. Do meu ponto de vista, porque de fato, de fato houve corrupção no governo petista, tanto do Lula quanto da Dilma. Isso aí é notório e todo mundo, qualquer pessoa que tenha, sei lá, 2, 3 anos de idade hoje em dia sabe que isso de fato aconteceu. Agora, a pergunta que se faz é quem que foi o corruptor ou o corruptível? Quem corrompeu e quem foi o corruptado? O Lula e a Dilma estavam nessa conversa de corrupção? Tivemos, na época, no primeiro mandato do Lula, o Mensalão, depois no segundo mandato o Mensalão. É o próximo tópico. Inclusive, a senhora excelentíssima Dilmã e Rousseff, ela foi impeachmada por pedaladas fiscais. Foi pedalada. E agora foi provado, né? Ela foi provado que não fez pedalada. Ela não aceitou o que eles queriam fazer, entendeu? A corrupção. Aí ela levou a pedalada. Não, levou a culpa de levar uma pedalada que ela não fez. É que na verdade todo mundo faz, né? Que é a pedalada fiscal, de fato. Isso aí você pode pegar. Inclusive, no próprio ano que a Dilma foi impeachmada, eu tenho tranquilidade toda pra falar que o... Procura agora, não. De São Paulo. Esse cara fez a mesma coisa no estado de São Paulo. Não, obviamente, não... Tipo assim, eu não tô falando que fez... Foi o Haddad, não? Não. Não, não, o Haddad nunca foi... Não era governador. Ele nunca foi governador. Ele foi prefeito. Seu nome é. Mas, enfim, não era o Dória. Antes do Dória. Ah, eu não sei. Isso aconteceu no... Pode pegar 2016. E tem, inclusive, tem matéria e tem notícia sobre isso. Governador do estado de São Paulo também faz da pedalada fiscal uma coisa assim, da Google. E agora eu tô falando não é o que eu acho, não é o que eu sei, tá? E o que acontece? Aconteceu sim, de fato... Foi o Alckmin. Ah, não. Márcio França foi o sucessor. Enfim, 2016. E foi no mesmo ano, exatamente no mesmo ano que a Dilma foi impeachment. Que aconteceu a pedalada fiscal no estado de São Paulo. O que eu quero dizer? Que não tem como nenhuma pessoa de esquerda negar que existiu corrupção nos governos nos anos que o PT foi o governo. O que tem como a gente negar é que o PT é um partido corrupto. Isso tem como negar. Por quê? Porque, como eu disse antes, a presidenta Dilma, na figura do STF, STJ e o que vocês quiserem a mais, ela foi absorvida de todas as acusações. Mas aí, falando no caso da Dilma e da corrupção do PT ainda, pra gente poder ir pro Lula, né? Pra falar dos mensalões, dos petrolões, que os bolsonenses que estão assistindo a gente querem saber disso. A Dilma foi inocentada e o último processo, agora que tramitava ainda, foi arquivado porque não existe prova contra a Dilma de pedalada fiscal. Ou seja, a Dilma inocentemente foi impeachment. Ponto. E aí, vamos pular pro Lula. Certo? Sim, pra resumir a parte da Dilma. E tamo falando de corrupção, porque a Dilma é corrupto, o PT é corrupto. Então, quem que é a corrupção da Dilma? Então, vamos começar de trás pra frente e começar com a Dilma. Agora, vamos falar do Lula. A situação é a seguinte do Lula. O Lula é inocente e eu desafio qualquer pessoa que tá assistindo a nossa live agora, qualquer um agora que tá assistindo a nossa live agora, que vai assistir os cortes daqui 5, 10, 20, 40, 50 anos, chegar pra mim e falar, ó, veja bem, o Dallagnol fez essa acusação e o Moro condenou o Lula nessa acusação. Tchau, tchau, tchau.